São Tomás, Morel, eu vos amo e vos rogo Que este planeta permaneça seguro e a salvo de invasões, interferências alienígenas Por amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por amor de Maria São Tomás de Morel, eu vos amo e vos rogo Que este planeta permaneça seguro e a salvo de invasões, interferências alienígenas Por amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por amor de Maria Amém